Olha, aqui no sítio é assim Preciso ir muito longe pra matar a paca não Ei, acende a lanterna aí pra cá Ai, ai, ai A paca vai vir ali comer Cheio de caroço de tucumã Se tiver 30 caroço é pouco E bem ali tem outro pé de tucumã Também tem umas 3 paca comendo Tem um corninho lá Aqui, ó Ao vivo 7,5 agora E detalhe, ó Tem um refletorzão da casa, ó Bate aqui E a estrada passa bem aí também Acho que uns 25 metros Olha o carro Moto Tchau Tchau